Olá família, paz e graça, Deus abençoe cada vez mais sua vida, seu coração. Padre Fábio de Melo anuncia sua volta para a Canção Nova no programa Direção Espiritual e o que eu tenho a falar sobre isso, eu tenho a minha opinião sobre isso, eu quero falar para vocês. E a primeira coisa que eu quero dizer é que eu estou muito feliz com essa notícia. Primeiro porque o Padre Fábio, eu tenho um carinho muito especial pelo Padre. Já há muitos anos, há mais de 10 anos, todos os dias no meu terço eu rezo pela vida dele e é sempre muito bom quando um sacerdote, ele, conduzido pelo Espírito Santo, volta para a sua essência. Eu vou colocar o vídeo aqui, mas também quero falar alguns pontos, porque eu assisti a pregação que o Padre Fábio fez e também do seu anúncio. O Padre Fábio começou pregando, cantando aquela música da Fraternidade São João Paulo II, Terra Seca. E no final a música diz, né? E o meu coração deseja te encontrar como a terra seca. E aí termina assim, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. O Padre, nesse momento, nesta sua interlocução, é muito bonito, porque ele começa, ele fala duas coisas importantes. Ele começa na pregação, dizendo e falando sobre a questão das pessoas que muitas vezes, pessoas certas nos lugares errados. E ele começa a dizer o quanto ele começou a perceber que o povo de Deus, que as pessoas, começaram a mostrar para ele é a quem ele era. que ele, na Canção Nova e também quando ele está ali, ele é o Padre Fábio de Melo. E ele volta à sua essência. Eu vou colocar o vídeo aqui, rapidinho, do anúncio dele. Depois a gente volta a tratar sobre esse assunto mais especificamente. Presta atenção. Me veio o coração o seguinte, dizer para o Senhor, no meio desse povo todo, aqui na Canção Nova. O Senhor deu para o Senhor, para o Senhor como Padre, uma missão grandiosa. E ao mesmo tempo muito perigosa, que é pescar fora do aquário. E fora do aquário, o Senhor precisa ser cantor, intelectual, toda a parte artística que o Senhor desempenha, desempenha muito bem. Mas eu quero dizer em nome da Canção Nova e desse povo todo que está aqui, que a porta da Canção Nova está aberta para o Senhor. Para o Senhor ser Padre. Só nosso amigo Padre. Mas então... Quanta novidade, Padre Fábio? Quanta novidade? Eu posso, movido por essa alegria, por essa palavra tão profética, Hoje Eu preguei O meu retorno Hoje Hoje nos bastidores Antes de começar, antes de vir aqui Do nada Estava lá o Padre Wagner O Rodrigo A Bia Eu olhei para eles e disse assim Do nada, sim Me veio um desejo de dizer isso E de me comprometer hoje aqui O programa Direção Espiritual vai voltar Que coisa linda Coisa linda A gente sabe que nada é do nada Não foi do nada Né? E aí O que nós temos que começar a ter aqui? Uma alegria muito grande de um filho que volta para casa Gente, nós temos que rezar muito pelos sacerdotes E o Padre Fábio recebeu uma missão muito bonita da parte de Deus O Padre Fábio Ele Nesses últimos anos Ele tem essa missão Assim como o Peter mesmo disse De poder pescar em águas fora dos muros Para fora do aquário Né? Nós temos, por exemplo, o Frei Gilson O trabalho que o Frei Gilson faz É um trabalho muito bonito Né? Muitas conversões estão acontecendo através do Rosário Do Terço Só que, por exemplo, o Frei Gilson Ele fala especificamente Mais especificamente Para quem já tem Já é católico O Padre Fábio tem um mistério bonito De também falar com quem não é católico Quantas pessoas aqui Todos vocês Até vocês que não gostam do Padre Fábio Quantas vezes você já foi tocado Com uma pregação Com uma palavra que o Padre deu a você Né? Então, nós temos que nos alegrar Com isso que está acontecendo Veja É Isso que está acontecendo aqui É fruto de muita oração Não é só fruto das minhas orações Eu sei que muita gente De um modo muito especial Eu penso também Na Dona Ana A mãe do Padre Fábio O próprio Padre Léo Que era um grande amigo do Padre Fábio Até mesmo Seu orientador espiritual Né? Gente É O Padre Fábio na Globo Na TV secular Em qualquer lugar Né? Ele fala Na pregação o seguinte Ele diz assim É Muitas vezes nós somos a pessoa certa Nos lugares errados E o amor de vocês Faz com que a gente entenda Que eu entendo Que muitas vezes eu estive no lugar errado Ele pregou sobre a Samaritana Ele falou sobre buscar É Lugares Né? Que não era dele Ele falou que ele estava voltando Ele canta Que ele deseja Que ele está na terra seca E no final ele fala Eu preguei A minha volta Minha gente Isso tem um poder No mundo espiritual Tão forte Sobretudo nesse tempo Que nós estamos vivendo Tão profundo E que Através da vida do Padre Fábio Que volta pro seu Pra sua casa Porque a Canção Nova De fato foi a casa do Padre Fábio O programa de direção espiritual Que muitas vezes nas madrugadas Tocou Orientou Né? E fez aonde também Onde o Padre explodiu Eu tenho pra mim uma certeza Aqui Tem o trabalho de duas pessoas Claramente O protagonista disso tudo É o Espírito Santo É nosso Senhor Jesus Cristo Mas tem aqui A mão E a oração Do Padre Léo E do Padre Jonas Uma percepção que eu tive Cheguei até a falar Com alguns irmãos amigos Próximos da Canção Nova Que Quando eu estava ali Rezando No túmulo No túmulo não No caixão do Padre Jonas No velório do Padre A percepção que tive É que o Padre Jonas Ele não tem só Os filhos da Canção Nova Por exemplo Eu me identifico Como um filho Espiritual do Padre Jonas Como também do Padre Léo E que ele iria buscar Os seus filhos E foi tão lindo Por exemplo Ver o Dunga No velório do Padre Ver o próprio Padre Fábio de Mel Tantos que A vida O amor do Padre Jonas Alcançou Então Essa volta Do Padre Fábio Para a Canção Nova E é onde ele fala Mesmo na pregação Quero que você assista A pregação Onde ele fala Sobre essência Onde ele fala De pessoas que te amam Não por aquilo Que você pode dar Onde ele fala Que muitas vezes Você está no lugar errado E o Padre de fato Quando no programa Do Luciano Huck Ali por mais que a gente Viu muitas coisas As pessoas até mesmo Instrumentalizando o Padre Ele estava ali Como um Codjuvante Mas o ministério Do Padre Fábio de Mel Não é para ser Codjuvante Ele foi chamado Para As nações Para um povo E é que lindo Porque Naturalmente Todos nós católicos Até os mais Que vamos colocar assim Que não gostam Do Padre Fábio O seu coração Se alegra Porque é um sacerdote É um filho De Nossa Senhora É alguém Que está voltando Para a sua essência É lindo demais Então Essa é uma ação do céu Veja E você sabe Que o Padre O Padre Fábio Quando ele fala Que ele estava No camarim Sabe que camarim Que ele estava No camarim Que era o camarim Do Padre Jonas No lugar onde O Padre Jonas Muitas vezes Antes de subir Para pregar Ficava Então ali Nesse camarim Ficava o Padre Jonas Ficava o Padre Léo É um camarim Exclusivo Tem até Um outro vídeo Onde tem o quadro Do Padre Jonas E ele fala O Padre Jonas Que nos inspira Então não foi do nada É Deus É a tua oração É você que está feliz É como eu estou feliz Eu estou muito feliz Hoje eu te digo É verdade Essa semana Eu estava em um evento Eu não consegui acompanhar Assisti a pregação hoje E é linda a pregação do Padre Assista Eu quero que você Assista a pregação Antes de você Entrar em qualquer julgamento Antes de você Começar a falar Pelos cotovelos No sentido de que O que é falar pelos cotovelos É falar sem você ter Sem ter escutado o outro Veja o que o Padre fez Ele prega Ele fala E no final ele diz O programa Direção Espiritual Vai voltar E eu estou anunciando A minha volta Gente Isso é uma vitória de Deus É uma vitória de Deus Na vida do Padre Na nossa vida Para a igreja A igreja ganha com isso O Evangelho ganha com isso E Nossa Senhora E Dona Ana A mãe do Padre O Padre passou por muitas tribulações Nesse tempo Nesses últimos anos Com a própria depressão E ele fala algo bonito Na pregação dele Ele fala que Deus ele passa O amor de Deus É um amor humano Por quê? Pelo mistério da encarnação Então minha gente Sim Eu estou muito feliz Com a volta do Padre Com o Padre Uma pessoa me mandou uma mensagem Dizendo assim É mas a Canção Nova Tem que tomar cuidado Porque O Padre Ele não pode continuar na Globo Ele não pode continuar Fazendo tudo isso E eu acho o contrário Eu acho que o Padre Tem que estar na Canção Nova E o Padre tem que continuar Fazendo o trabalho Que ele está Fora dos muros da igreja O apóstolo Paulo Ele foi muito criticado Por exemplo Por Tiago Pelos companheiros de Tiago Na época Porque Paulo Ele pregava Para os gentios Ele conversava Ele dialogava Com os impuros Com os pagãos Com os infiéis Por exemplo Você não tem o apóstolo Pedro Pregando no Areópago Você não tem o apóstolo Pedro Por exemplo Comendo na mesa Dos pagãos Só depois Mais na frente Mas você tem Pedro Que se levanta E defende Paulo No primeiro conselho de Jerusalém Nós precisamos De corajosos De homens e mulheres Que vá sim Para fora dos muros Levando A essência do evangelho E levando também A mensagem de Jesus Então assim Muitas vezes As pessoas começam A comparar o Padre Fábio Com o Padre Com o Fred Gilson Com outros Cada um tem o seu ministério Cada um tem o seu lugar Na igreja E eu estou muito feliz Eu louvo a Deus Por isso Porque nesses dez anos Deus pediu pra mim Rezar todos os dias Pelo Padre Fábio E isso é uma vitória De Deus Não é vitória minha Não é vitória sua É vitória de Deus Não é o Padre que ganha É você que ganha É a igreja que ganha Porque é um sacerdote Ele diz na pregação Aqui na Canção Nova Com vocês Eu sou o Padre Fábio Aqui com vocês Eu volto a minha essência É Você Precisa Nós precisamos Cada vez mais Entender Que Jesus Que Jesus nos diz o seguinte Nós precisamos Ser luz nas trevas Vós sois Luz do mundo Não é ser luz na luz É luz no mundo O nosso campo de missão É no mundo Não é na igreja Apesar que na igreja Tem muito mais mundanos Do que lá fora Tem muito mais Sincretistas Do que católicos Tem muito mais gente Que não é católico de verdade Na igreja Então assim Essa é a minha posição Essa é uma opinião Estou muito feliz De verdade Porque Agora Muitas pessoas Vão ser tocadas Sobretudo aqueles Que não são católicos ainda Mas que estão buscando E eu tenho certeza Que Deus vai usar Como usou muitas vezes O Padre Fábio Que Deus o abençoe Que Deus cuide E que você Reze Pelos sacerdotes Né E continue Viu Nós não podemos Ser gente alienada Que fica fugindo do mundo Nós temos que estar no mundo Viver no mundo Mas Testemunhar Jesus Deus abençoe E Escreva aqui nos comentários Eu quero que você vá Vou colocar aqui no link Na descrição do vídeo A pregação Pra você assistir Deixe seu like Se inscreva